Oriundo de emendas, principalmente, basicamente focada na destinação das emendas da deputada federal Silvia Cristina, o hospital mais bem estruturado tecnicamente também em termos de uma equipe multidisciplinar com atendimento humanizado. É referência na América Latina. O hospital de reabilitação, enfim, está realizado e está à disposição da sociedade. Ontem tivemos a cerimônia de inauguração. A equipe da TV Meridional traz detalhes para você conferir. Mais tecnologia e novos atendimentos no centro de reabilitação DREAM, no hospital de amor. A iniciativa foi da deputada federal Silvia Cristina. Nós estamos aqui realmente nos tornando pioneiros da região norte e da América Latina. Além de um prédio imponente, de um prédio moderno, mas nós também temos os excelentes profissionais, temos os equipamentos de ponta que foram importados da Suíça e do Chile. O centro de reabilitação fica no mesmo local do hospital de amor. Uma parceria que, para o presidente da instituição de saúde, Henrique Prata, deve ser celebrada. Pelo coração dessa jovem aqui, a Silvia Cristina, é responsável de enxergar a dor desse paciente, sair daqui e ter que ir para Brasília e ter que ir para Barretos e andar para o mundo inteiro e não ter uma reabilitação honesta, completa, começo, meio e fim, em todas as fases da reabilitação. Então, eu acho que hoje é o momento de comemorar. O hospital de amor já é referência quando o assunto é diagnóstico e prevenção contra o câncer. Por dia, são atendidos cerca de 1.200 pacientes aqui. E com essa ampliação, a expectativa é que esse número cresça. Foram investidos 32 milhões de reais e uma ampliação de 2.500 metros quadrados. Porém, para o Henrique Prata, o mais importante é infraestrutura. Os pacientes terão acesso a equipamentos de última geração. que só se encontram em São Paulo e agora aqui, em nosso estado, Rondônia. É o equipamento que tem aqui, que em São Paulo pode ter um hospital que tem o que tem aqui. Um. Não tem dois em São Paulo do que tem aqui. E é privado. É para a medicina privada. Os ricos que pagam, que têm convênio. E ele está aqui para tratar só os pobres pelo SUS. A Dona Maria é de Teixeirópolis e veio para Porto Velho acompanhar a inauguração do Centro Dream. Ela é presidente da Associação Rosas do Texas, fundada em pró de uma amiga que teve câncer para arrecadar fundos. E assim ajudá-la, já que tinha três filhos e era mãe solo. A amiga de Dona Maria não resistiu. Mas o grupo continuou para doar os fundos arrecadados de brechó e vendas de lanches para o hospital. Nosso trabalho é todo voluntário e toda arrecadação vem para o Hospital do Amor. E ela já está imaginando o centro sendo utilizado pelo sobrinho que sofreu um acidente de moto. Um mês depois do meu sobrinho, Melito Teixeira, ser campeão do município de futebol, um rapaz com 26 anos, ele sofreu um acidente de moto. E ele quebrou a coluna. E esse hospital é um presente de Deus, porque vai atender muita gente e vai atender o meu sobrinho, que é uma pessoa muito amada. A partir de agora, é claro, o que nós queremos? Nós queremos que cada um que se sinta no coração, que queira ajudar, está à disposição, né? Eu fiz em parceria com o Hospital do Amor, mas nós queremos a parceria de todos e será sempre muito bem-vinda. Enfim, entregue à sociedade. Esse é um sonho da deputada Silvia Cristina já há algum tempo. Ela vem justamente destinando a maior parte das suas emendas parlamentares para a realização da construção do nosso centro de reabilitação com uma grande infraestrutura tecnológica, principalmente. Equipamentos que não são encontrados em outras regiões do país. Só para você ter uma leve ideia da importância desse centro de reabilitação que agora está à inteira disposição da sociedade. E ele já inaugura, já é inaugurado justamente com um comprometimento de desafogar essa demanda reprimida que estava até então, porque nós tivemos um período pandêmico e, lamentavelmente, atendimentos como esse da fisioterapia de reabilitação foram prejudicados pelo período da pandemia. Haja vista os protocolos que foram adotados e o impedimento do desenvolvimento das atividades. O que já era muito complicado aqui na nossa região, ficou bem mais complicado. E é por isso a preocupação também de uma das solicitações da deputada de que o hospital fosse já inaugurado e com uma espécie de força-tarefa sendo desenvolvida para tentar desafogar o quanto antes esse número de pessoas que necessitam da reabilitação. Agora, que fique bem claro para a sociedade, embora faça parte do complexo ali do Hospital da Amazônia, o nosso Hospital do Amor, é um centro de reabilitação que trata todos os tipos de problemas e enfrentado por esta comunidade que necessita de reabilitação. Então, como é feito hoje, nesse primeiro momento? A própria deputada, em entrevista aqui ao programa Bande Cidade Rondônia, trouxe a informação de que hoje eles estão trabalhando com o sistema de demanda espontânea. Norato, como é que funciona isso? Você que necessita de qualquer tipo de atendimento deste segmento, você pode ir direto lá no hospital e fazer o seu agendamento. E muito provavelmente, pode ser que já consiga um pronto atendimento. E aí vai se organizando, a engrenagem vai rolando, vai rodando. E a ideia é que nesta fase inicial, mais de mil pessoas sejam atendidas. Então, a gente fica aqui muito, muito esperançoso que tenhamos avanços aí na área da medicina e a inauguração deste hospital, que é uma referência na América Latina, é prova disso. E parabéns, não só a deputada, como todos os demais órgãos envolvidos para a consolidação da realização desse sonho. Meio-dia, nove minutos. Boa tarde, Porto Velho. Boa tarde, Rondônia. Tchau, tchau.